Quem diria que do prédio de concreto, do ambiente cisudo e grave, sairia um gibizinho infantil? Pois foi daqui do Tribunal de Justiça de Goiás que brotaram sete coloridos super-heróis. Você vai conhecer a história da Camila Cacá, que vai lembrar a importância da educação. Ela tem uma memória de elefante e coragem para enfrentar qualquer coisa. Cacá é uma das heroínas da Liga Infantil dos Heróis Comuns. São João conviver, vai cantar com o poder de distribuir dignidade e amor próprio. E eu acho que você vai adorar conhecer a Cecília Cissa. Ela come super bem e usa o seu poder para garantir uma boa alimentação. Não sei se notaram, mas praticamente todo mundo está representado nessa Liga Heróica. Cacá é negra, Cissa bordinha, João não tem uma perna, o Peraê é índio, a Célia é branca ruivinha. O mascarado Cid é um cigano e a enfermeira, uma moreninha típica aqui de Goiás. Não foi por acaso. A intenção foi mostrar que todos são iguais, mesmo diferentes. E nenhum passou ainda dos 10 anos de idade. Como convém aos super-heróis que a gente acostumou a ver no cinema, na TV, nos livros e nos gibis, esses aqui também são criaturas comuns que a fantasia turbinou com algum super-poder. No caso deles, o poder de esparramar amor, alegria, solidariedade, justiça, tolerância. A grande importância de se trabalhar desde a infância é fazer com que exista mesmo essa construção de valores. Quando nós chegamos à fase adulta, nós já temos algumas concepções pré-determinadas e elas com certeza se constituíram ao longo da vida. Eu creio que os super-heróis fazem parte da nossa construção de ideal de mundo mesmo. Quem não se lembra dos super-heróis da sua infância? Eu me lembro até hoje da Liga da Justiça. E às vezes eu até me pergunto o quanto isso me influenciou. O gibi da Liga Infantil não está à venda nas bancas. A revista é que vai atrás dos leitores em escolas, creches e abrigos de crianças. E ainda vão junto os bonequinhos dos nossos heróis e uma ótima contadora de história. Nesse lugar, era um lugar mágico. Sabe por quê? Porque era assim, quando a criança completasse 7 anos, a mãe dela chamava ela e falava assim, Meu filho, vem cá. Você vai lá na Estrada dos Anjos e o anjinho vai te dar um nome. E como esse gibi é um exemplo de justiça, sejamos justos com Luciano Augusto, Wendel Reis, Valnísia Mangueira, Sandra Oliveira e Ariel Zócoli. Esses são os nomes dos heróis de carne e osso que criaram o desenho da Liga Infantil do Tribunal de Justiça de Goiás.